Senhores, e eu esqueci de instalar os mods, atualizou o Age ontem e eu esqueci de fazer aquela... Esqueci de colocar aqueles... os small trees e tal, eu já coloco na próxima partida, vamos que vamos, que aqui não tem tanta árvore, assim dá pra gente viver. Senhores, tá começando até aqui agora, nesse exato momento, essa aqui é a primeira vez que a partida é a melhor de 5 entre o Niajin e o Bru. São dois jogadores de altíssimo nível aí, brasileiros, que estão disputando as quartas de final do Goku's Invitational, esse é o campeonato que reúne os 16 melhores jogadores do Brasil, organizado pelo Goku. Inclusive também isso tá transmitindo, então não deixe de segui-lo, o Goku ao e aí, ao e aí, ao e aí. O primeiro mapa, então, é o mapa, esse mapa aqui é de escolha do Bru. Esse mapa é de escolha do Niajin, que é um elo um pouquinho mais baixo, o Niajin é 2065 de elo e o Bru 2383, meio desequilibrado. O mapa é do Niajin, então começa escolhendo o menor... opa, a logo tá errada, a logo tá errada, a logo tá errada, a logo tá errada, peraí, peraí, peraí. Você vê, cara, me confundi todo. Eita grande esse daqui, hein? Tá aí! Tudo certo, tudo certo. Ninguém viu. Ninguém viu. Quem viu, esqueça que viu. O mapa é o Migração, de um lado a gente tem o Bru de Italianos, é uma Civ que passar dinheiro é mais barato, os barcos de pesca são mais baratos, as unidades de pauvra são mais baratas, upgrades da Doca e da Universidade são mais baratos, é tudo mais barato. Civ do desconto. Do outro lado a gente tem o Niajin de Vikings, os barcos de guerra são mais baratos, 15%, se não me engano. As docas são mais baratas, ganha a carroça... Tá alto o som de sítio, cara, meu Deus. Ganha a carroça de mão, carrinho de mão gratuitamente, tem uma economia muito forte e a infantaria tem mais vida. Duas civilizações muito brabas aí enfrentam-se aqui nesse Migração. Mas eu dou uma leve vantagem, é para o Bru. Para quem está chegando agora, vai se incomodar com as árvores frondosas e grandes aqui, eu vou arrumar isso na próxima partida, tá? Porque atualizou o Age ontem e eu não vi, e tem que instalar os modos tudo de volta. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas sim, comecei aí a interagir com Age of Empires, desde criança, né, já jogava, mas de produzir conteúdo 2012, final de 2012, 2013, com a página lá do Facebook Age da Depressão, que está lá até hoje. Tem 7 mil seguidores, inclusive. Grande orgulho. Então, estou aí há mais de 10 anos, já, na produção de conteúdo. Eu era apenas um jovem. Pois bem, já está na Idade Feudal, né, o nosso amigo Niedin. Já está puxando as galés, são 3 docas. Lembrando, tá, Vikings não tem galé de fogo. Vikings não tem galé de fogo. E o Brook, inclusive, passou com bem mais aldeões, claro. E demorou mais tempo para passar de era. Está com 34, é... 34 aldeões contra 28 do Niedin, mas olha só. São 10 barcos de pesca e o Niedin tem 4. A comida está rendendo mais para o Bru. Que, inclusive, parece que vai passar de era. Está fazendo ferraria. Colocou galé também e o Niedin... Ai, coitado. Ele vai dar a volta por aqui, ele só vai encontrar lá embaixo. Achou. Não está com flat ainda, não está com a pigreja do dano. Já consegue afundar um barquinho de pesca aqui. Já consegue afundar um barquinho de pesca. Opa! Já conseguiu se defender a tempo aqui, o menino Bru. Defendeu a tempo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Parou por aqui. Vai dar a volta lá em cima ainda. Ele estava passando por um barco de guerra. Eu tive a impressão que ele ia dar a volta. Faria sentido, né? Ver aqui e pegar pelas costas. Já que está aqui. Mas ele vai retornar. Ou não? Esses barcos aqui estão patrulhando? Que interessante essa escolha do Niedin. Ah, não. Ele vai juntar os dois e vai descer. Está certo. Mas vai clicar para a idade dos castelos já já, Bru. Ele precisa de mais um prédio só. Mercado. Aqui. Mercado. Já vai sumir o mercado e vai clicar. Lembrando, italianos passam de guerra mais barato. 15%. Então dá bom. Já está com os recursos. Acho que ele já está com os recursos, inclusive. E o Niedin está forçando mais barcos. Ainda não deu nenhum engage significante. Só trocou umas flechas ali. Está fugindo aqui agora de uma combinação aqui de barquinhos do Bru. Vai dar uma recuada. Viu que está com os menores números? Brigar perto aqui da linha de reforço do inimigo é um perigo. Me digam se está muito baixo o som aí do jogo. Eu abaixei aqui porque eu senti que estava muito alto. Se estiver ok, me digam. Quem veio aqui para cima agora foi o Bru. 1767. 17 pontos agora para o Niedin. 1558 para o Bru. O Niedin tem mais unidades militares. Ele tem 13 contra 9 do Bru. O Bru tem um aldeãozinho a mais e clica agora para a unidade dos castelos. Falta um minuto e cinquenta para ele chegar lá. Vem para cima agora o Niedin. O Bruno está se preparando para desembarcar já. Ele já está fazendo aqui um navio de transporte. Já está produzindo. Um minuto e meio agora para ele passar de era. Tem que dar uma recuada que acaba perdendo um naviozinho. Já consegue afundar um também. Tem que tirar os navios de... Uh, relutou. Relutou aqui o Niedin. Ele deve ter sentido o que o Bru estava passando. E pensou. Não, se ele passar, ele vai upar os barcos dele. Eu vou tomar na jabiraca. Ele clicou agora. Então vai dar uma segurada. Salve, Pedroca. Salve, salve todo mundo que está chegando aí, meus amigos. Esqueci de atualizar o Age. Esqueci de atualizar, não. Esqueci de... Esqueci de colocar os mods. O Age atualizou ontem. Eu nem... Nem arrumei aqui. Então a partir da próxima partida, eu já vou dar um jeito nessas árvores, tá, galerinha? Peço perdão aí pelo vacilo. Infelizmente aconteceu. Não queria que acontecesse. Mas aconteceu. Quinze segundos agora para a Idade dos Castelos do Menino Bruno. Dez. Agora. Ele já vai atravessar aqui. Está juntando alguns aldeões. Demorou para entrar um aldeãozinho ali. Chega agora na Idade dos Castelos. Juntando aqui a sua frota combinada. Fazendo já o upgrade de dano da flecha. E alcance também. E upgrade do galé de guerra. Os galé serão transformados em galé de guerra. Vem avançando aqui. Agora vai dar de encontro com o Niadinho. É uma briga ruim para o Niadinho. Porque já vai upar agora. Faltou 500 segundos para o upgrade do galé de guerra. Está vendo o engage. São 11 contra 8. Tem o menor número, Bru. Mas logo mais terá a maior qualidade tecnológica. Upa agora! Também já entrou upgrade de dano. Vai dar o engage. Tem que fugir agora do Niadinho. Não é boa essa briga para ele. Tem que tomar cuidado. 20 segundos agora para chegar na Idade dos Castelos. Está micrando bem. Desviou ali. Conseguiu afundar. Inclusive uma galé de guerra do Bru. São 2.400 pontos para ele. Conta 2.100. 2.130 do Niadinho. Perdei esse barco aqui. Acabou ficando para trás. Bru já desceu lá. Está fazendo uma universidade. É o rush de universidade. Bonita a universidade, inclusive. Vem chegando aqui agora. Já chegou na Idade dos Castelos do Niadinho. Mas ainda não clicou nenhum dos upgrades. Nem o da flecha. E muito menos o do galé de guerra. Mas ele tem os maiores números. Tem que dar uma recuada o Bru. Tem que cuidar. Está com mais alcance. Está com mais dano. Está com um upgrade aí da tropa. Não precisa jogar tudo lá para dentro. Afinal de contas, são 13 contra 5. Mesmo sendo muito melhor, não dá para subestimar. Obrigado pelo sub. O Udio. Que inclusive o Udio, o grande Udio. Que impulsionou lá o nosso servidor do Discord. Obrigado por fortalecer a nossa cena do local. Inclusive beneficiou a todo mundo que participa do nosso Discord. Se você participa do nosso Discord. Acho que servidor impulsionado tem mais qualidade na transmissão de tela. E de áudio. Uma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Mas eu sei que tem alguns benefícios assim. Então obrigado. Aí você que impulsionou lá o nosso servidor do Discord. Tamo junto, manito. Eu esqueci de fazer uma aposta. Mas foi por esquecimento mesmo. Então eu vou fazer agora. Mas assim. Está bem parelho. Então... Minha... Está bem parelho. Então eu vou deixar dois minutos aí. Para vocês fazerem suas apostas. Cerca de cem pontinhos aí de diferença. São quarenta e oito alunos para o Bru. Quarenta e dois para o Niadim. Quinze unidades militares para o Bru. Contra vinte e seis do Niadim. Que o Bru, falando nele. Inclusive já está fazendo um tal assento. Está escondido aqui atrás das árvores. Desculpa, gente. Toda vez que eu olho aqui esse mapa aqui no meio. Com essas árvores enormes. Já dá um peso na consciência. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu vim para casa. Cara, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa. Seis e quarenta e sete. Eu cheguei em casa. Eu cheguei aqui. Eu fui na cozinha pegar alguma coisa para comer. Eu olhei no relógio. Eu fui olhar o horário desse jogo aqui. Faltava doze minutos. Eu falei, puta merda. Comi só uma banana. Tomei um copão d'água. E vim. Então, desculpe. Então, desculpe, gente. Desculpe. Aqui é compromisso com o Age, entendeu? Olha a quantidade de navios tem o nosso amigo Niedin. Mas talvez ele esteja cometendo um erro. Ouso dizer. Um erro crasso. Aí eu estar confiando demais na superioridade naval dele. E acabar abandonando o meio. O Bruno já está meio consolidado ali. Já está fazendo um monastério. Já está com o Town Center. O Niedin descobre agora. Inclusive, olha. No que o Niedin viu. Que estava fazendo uma doca. Ele já imediatamente começou a produzir um navio de transporte. Está fazendo aqui atrás. Tem que ir lá para o meio. Tem que ir. Não tem jeito. O Bruno retorna a sua frota. Para dar de frente com a força de flanqueamento. Aqui agora, Niedin. São 3.400 pontos para ele. Conta 3.250 do Bruno. Cerca de 200 pontos de diferença. E o Bruno acaba vacilando firme. Agora vai perder os navios de pesca. Ai, 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 ai. Tem que tomar cuidado, my friend. Avanço firme aqui atrás. Vejo que o Bruno pegou primeiro essa madeira, né? Para a sorte dele. Porque quando o Niedin conquistar aqui. Pelos números ele deve conseguir conquistar. Essas madeiras aqui de trás ainda vão estar aí boas para a coleta. Ainda não atravessou. Está fazendo a travessia agora nesse exato momento. Chega aqui agora do outro lado do Niedin. Precisa de pedra para fazer um town center. Ele vendeu a pedra dele, é o que tudo indica. Vai comprar logo mais. Veremos. Logo mais deve comprar. Logo mais ele deve comprar aqui. São 51 aldeões agora para o Niedin contra 45 do Bruno. Lembrando que os barcos de pesca também contam como aldeão. Então acabou. Acabou aí coisante. Acabou aí. Acabou perdendo vários aqui, né? Mas olha só. O Bruno já clicou para a Imperial? Já clicou não. Eu nem tinha percebido, tá? Falha minha. Estou enferrujado. Ele já chegou na Idade Imperial. Acaba de chegar. E o upgrade que ele está fazendo é o navio de fogo veloz. Vai fazer uma transição firme aqui agora de unidade militar naval. Lá no meio já está fazendo o primeiro town center. No meio aqui agora o menino é a Jean. O Bruno já com algumas... Alguns quartéis. Isso é sinal de que ele vai fazer condutieiro, tá? Uma unidade que é bônus de equipe. Inclusive única dos italianos. Mas é bônus de equipe. Quando ele chega na Idade Imperial. Ele já tem acesso ao condutieiro. Que é uma unidade militar contra... Pólvora. E olha só. No que fez agora a virada do galé... Do navio de fogo veloz. Olha o estrago que ele causa aqui agora no Niedin. É muito forte. Navio de fogo veloz é muito bruto, meus amigos. É muito bruto mesmo. Então olha. Ele vai correr. Vai correr. Inclusive sequer tem comida. Para chegar perto de clicar para a Idade Imperial. Está com 150 de fúrgica agora no Niedin. Ele precisa de mil. Precisa de mil para clicar em Imperial. Ele tem ouro. Tem 607 de ouro. Precisa de 800. Mas e aí? E aí, meu amigo? Vai fazer o quê? O bruto tem que avançar. É na terra. Ele sabe da existência do Niedin ali. Tem dois condutieiros inclusive conversando aqui. trocando uma ideia. Olha o contra-ataque agora vindo firme do Bru. E tanca muito, né? Tem muita armadura. Tem nove de armadura. Aqui contra a flecha. Esse galé. Uh, olha aí os brulotes. Bem-vindo agora. Acerta no meio dos navios de fogo do Bru. Acabou perdendo alguns. Mas não todos, né? Perdeu alguns. Peronou muito. Vai conseguir se defender aqui. Ainda tem três aqui atrás. Uma boa pedida. São sete navios de demolição em produção. Mais dois saindo agora. Vai atingir aqui a parte de trás da frota. Uh! Que... Ah! Cuidado! Mais navios de demolição saindo. Mas parece que o Bru tá conquistando o objetivo dele, né? Inclusive vai impedir aqui agora a subida desse campo já que eu tô sendo arraudado por um grupo de 85 condotieiros. Full up do nosso amigo Cosmos. Bem-vindos a todos que estavam aí acompanhando o nosso amigo Cosmos lá no StarCraft. Pede o GG. Um a zero. Um a zero. Não tinha controle do meio. Tchau, tchau.